A CIDADE NO BRASIL E temos a oportunidade, para já além de ter aqui estas imagens, temos a oportunidade também de falar com a Presidente da Direção, Ângela Jorge, que obviamente dirige também não só a própria Associação, mas hoje também dirige a mesa desta forma de também homenagear e celebrar mais um ano desta Associação. Boa tarde, Lange Jorge. Antes de mais, parabéns por mais este evento e obviamente por todo o trabalho que a Associação de Adores faz. Desce um quarto almoço para uma Associação que foi criada em 1972, se não me engano. É muito ano de trabalho. Sim, é muito ano de trabalho e este ano tenho o privilégio de estar à frente da organização. Há cerca de um ano assumi a presidência da Associação, portanto os nervos hoje eram mais do que muitos, mas graças a Deus está a correr tudo bem. Muito bem. Quais são os principais objetivos da Associação? Qual é o foco da Associação no dia a dia? O foco da Associação é engariar sempre mais dadores de sangue. O principal objetivo é engariar dadores de sangue cada vez mais novos, porque a média de... a nossa faixa etária de dadores de sangue ainda é muito alta, ainda é entre os 45 e os 65 anos. E queríamos tentar baixar um bocadinho esta média para cerca dos 30. Já se nota alguns resultados do trabalho que temos vindo a desenvolver e esperamos que no futuro a diferença de dadores seja maior com... O que é que é preciso para ser dador de sangue? Ser saudável, ter uma vida ativa e saudável, mais de 50 quilos, e entre os 18 e 65 anos de idade. Muito bem. A Associação de Dores está instalada num local de acesso público, que é onde? Nós temos a nossa sede ao lado do Centro de Saúde, no módulo ao lado do Centro de Saúde da Angra do Heroísmo, mas temos um gabinete de apoio que funciona de segunda a sexta no Hospital da Ilha Terceira. Há ação, de há pouco aquilo que percebemos também, obviamente, das apresentações que foram feitas aqui neste almoço, que a ação desta Associação abrange toda a Ilha Terceira. Foi feita ali uma abordagem na eventualidade de poder também ser feita, ou pelo menos alargada, a outras ilhas. Isto já foi pensado? É possível? Acho que seria possível, mas não é propriamente a nossa missão. Já há uma Associação de Dores de Sangue na Ilha do Pico, há um grupo no Feial, e ainda este ano foi inaugurada uma associação na Ilha de São Miguel, portanto, a nossa missão é mais local. Não é nos estendermos. Se fosse necessário, a gente não se recusaria a esse desafio, mas atualmente não há necessidade disso. Muito bem. Há bocadinho perguntei-lhe o que é que é preciso para ser dador de sangue. O que é que é preciso para ser associado da Associação de Dores de Sangue? É dirigir-se até nós, pelo Facebook, por e-mail, através das nossas instalações, quer na sede, quer no hospital, preencher a nossa ficha de sócio. Não há qualquer tipo de pagamento, a Associação não exige cotas. Portanto, aquilo que nós fazemos uma vez por ano é agradecer aquilo que todos dão de boa vontade, que é o seu sangue, e a forma que encontramos foi realmente esta. Então, tenho que perguntar, como é que sobrevive a Associação de Dores de Sangue, sem cotas de seus associados? Nós pedimos apoio para a realização deste almoço. As câmaras nunca se recusaram, em 14 anos a organização há segundo patrocínio das câmaras, e recebemos um apoio também do Governo Regional dos Açores. Para além da causa em si, naturalmente, que outros benefícios é que podem existir do fato de ser associado da Associação de Dores de Sangue e Daneiroismo? Nós temos protocolos com diversas entidades, Cicosta, Alberto Oculista, ainda este ano realizámos uma campanha de consulta de optometria gratuita, e o próprio Alberto Oculista fazia-nos desconto que se necessitasse adquirir lentes ou óculos, eles facilitavam no desconto e no acesso a esses... e que não é bem equipamento, mas... Eu tenho ideia de ter lido alguns que também havia, em determinados contextos, a isenção das taxas moderadoras para os dores de sangue, e se ainda existe, ainda está regulamentado? Para dadores com mais de 30 dádivas, ou então dadores que em um ano tenham efetuado duas dádivas, para tal têm que se dirigir ao serviço de sangue do hospital e pedirem a declaração, comprovarem como realmente têm as dádivas efetuadas e pedirem a declaração de isenção. Muito bem. Agora, noutro registro, é um dos lemas, é que dar sangue é um ato de amor. É, efetivamente? Sim, é. Eu, infelizmente, não posso testemunhar isso, porque faço parte da associação, mas não sou dadora de sangue por motivos clínicos. Tem muita pena, mesmo, porque gostava de estar aqui a falar, mas com a sensação de saber transmitir o que era realmente já ter dado sangue, e infelizmente não posso fazer isso. Mas é, todas as pessoas que nos dirigem até nós, a sensação com que nos chegam é que estão a contribuir por um bem maior, e realmente ficam felizes e quando saem da dádiva, o sentimento de gratidão e de terem contribuído de alguma forma para ajudar alguém é enorme. Muito bem. O futuro, quais são os objetivos de futuro para a associação de dadores de sangue? O mandato termina agora. Já posso dizer que estou a formar uma lista, mas apelamos a todos os dadores que queiram e que apresentem as listas até ao final do ano, e o trabalho a desenvolver por quem se apresentar e quem ganhar o comando da associação será igual, quer seja por mim ou por outra pessoa, esperemos que todos façam o melhor de classificação. Muito bem. Angela Jorge, para acabarmos, que a sua sopa está ali a arrefecer, que mensagem é que quer deixar para todos aqueles que possam acompanhar esta nossa entrevista, esta nossa reportagem, e que estejam a pensar em ser dadores de sangue ou não, que mensagem é que lhes pode deixar? Não custa nada. Custa é começar. As pessoas têm muito receio das agulhas e que vale custar muito estar ali deitado e a ver o sangue sair. Não, não custa nada. É só chegar, deitar praticamente 5 minutos nesse instante, e garanto que o sentimento com que saem de lá vai compensar todo o medo que sentiram anteriormente. Angela Jorge, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, muitos parabéns também por todo o trabalho desenvolvido. Boa almoço e até um dia deste. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Bom, e assim é. Tivemos então a conversa com Angela Jorge, a Presidente da Direção, pelo menos até ao final deste ano, da Direção da Associação de Adores de Sangue de Angredoísmo, que, como podem observar, está a celebrar aqui o seu 14º almoço, de homenagem precisamente a todos os adores, todos aqueles que contribuem e que fazem parte da própria associação. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Porque obrigada deve ser a palavra que todos os presentes aqui hoje merecem ouvir. Agradeço a paciência, o tempo e a vontade quando se dedicam a esta causa sem esperar nada em troca. Pela 14ª vez, esta foi a forma que a Associação de Adores de Sangue e Angra do Edoísmo encontrou para agradecer a vossa disponibilidade e fazer com que este seja um momento de partilha de experiências, de histórias, encontros de velhos amigos e conhecimento de novos. Lamentavelmente, este ano não nos foi possível endereçar convite a todos os dadores de sangue para estarem presentes neste dia. Como devem saber, em 13 anos de organização de almoços convívio, esta Associação nunca fez qualquer tipo de distinção entre dadores de sangue sócios e não sócios, e todos, refito, todos, eram convidados a estarem presentes. Este ano, e devido à entrada em vigor do Parlamento Geral da Proteção de Dades, o Hospital de Santo Espírito da Ida Terceira não nos pôde fornecer os nomes e moradas dos dadores não sócios. Foram efetuadas várias tentativas junto de diversas entidades para que pudéssemos tentar ultrapassar este percalço, mas tal não foi possível. Peço desde já, em nome e em nome da Associação, desculpas por esta situação, que, embora alheia, muito nos transtornou. Aproveito a oportunidade para pedir às entidades aqui presentes toda a colaboração para que no próximo ano possamos contar com a presença de todos os dadores de sangue desta ida. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, mas, essencialmente, cumprimentar todos os dadores de sangue aqui presentes e as suas famílias. E a primeira palavra, obviamente, é para vos agradecer. Agradecer por tudo aquilo que vocês fazem em prol do outro, do outro que recebe sangue sem saber de quem, mas que vocês também o fazem sem saber para quem. E é fundamental que isto continue a acontecer. Já muito foi aqui dito. Nós estamos todos com fome. Há vários desafios que já foram lançados, alguns que eu gostaria também de partilhar convosco. O primeiro desafio que foi lançado, pelo Sr. Presidente da Câmara da Praia, que efetivamente para o ano este evento se realize na Praia da Vitória. E eu já conferenciei também à Sra. Presidente da Associação que vinha a pensar como tradicionalmente o nosso almoço é sempre de sopas e este ano não é. Oxalá que para o ano seja outra vez, porque as tradições são o que são e acho que devemos mantê-las. Não invalida que o almoço hoje seja muito bom. Outro desafio é também dirigido ao Hospital de Santos Pertelha Terceira para que consigamos melhorar os horários e a periodicidade com que todos vós possam lidar sangue ao hospital a qualquer dia da semana, a qualquer dia do mês. Isto é fundamental. E também que se desbloqueie este pormenor dos regulamentos de proteção de dados que são feitos para ajudar e não para complicar e, portanto, acho que não há qualquer problema em saber se uma pessoa faz algo em prol do outro, nomeadamente saber quem é que são os dadores do santo. Certamente são visões muito restritivas da legislação, mas nós em Portugal somos pródigos nisso, não é? A legislação, quando existe, nós queremos cumpri-la demasiado à risca e há coisas que devemos ultrapassar. Outra questão que é fundamental é nós também podermos fazer a recolha da dádiva de sangue em vários sítios, não centralizar apenas no hospital. É fundamental que o possamos fazer aqui, porque certamente mais pessoas estarão disponíveis para o fazer. não esquecer que também podemos ir às ilhas de São Jorge e Canciosa, onde as pessoas também gostariam de dar sangue e o fato de não haver postos de recolha, isso também o impede. Porque esse é um objetivo que o Governo Regional está disposto a assumir com os hospitais, é alargar a recolha de sangue a todas as ilhas, situação que já se faz, por exemplo, na Ilha do Pico, e gostaríamos que isso fosse estendido a todas as ilhas. Só para também ter uma ideia, nós estamos a implementar os bancos de sangue em todas as ilhas, mesmo aquelas onde não tem hospital, a mais recente foi a Ilha de Santa Maria, e queremos estender disso a todas, para que de fato seja seguro a qualquer cidadão dos Açores que tenha um problema e precisa de uma transfusão, o possa fazer em qualquer centro de saúde, mesmo que não haja hospital. Mais uma vez, agradecer a todos, bom almoço, e continuem a dar um pouco de voz a todos os outros assinantes. Muito obrigado. Este almoço é um pequeno reconhecimento do esforço e dedicação que cada um de vós dá em prol da vida do outro. Muito obrigada a todos e bom almoço. Obrigada. 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 Bom, continuamos aqui no almoço de convívio dos adores de sangue, da Associação de Adores de Sangue de Negroismo e temos também novamente mais um prazer que é o poder-te falar com mais um elemento da direção da Associação de Adores mas também um antigo dador de sangue. Há bocadinho com a senhora Presidente Ângela Jorge perguntei-lhe pela comentar o lema que é dar sangue é um ato de amor. Ela confirmou, deu a sua explicação, é efetivamente um ato de amor. É um ato de amor, um ato de sensibilidade, um ato de carinho e de bom para toda a gente que seja dador de sangue e para os que recebem também. Muito bem. Qual é a importância desta forma de homenagear as várias centenas que estão aqui hoje? Ora bem, a forma de ajudar as centenas de pessoas que estão cá hoje e todos os anos é sinal de consolo para eles e para nós da Associação de Adores de Sangue que hoje merecem. São mereces, são adores afim da finco, sempre que sejam presentes, é logo de imediato. No caso do hospital chamar-nos hoje, à hora, estão no hospital. O que é muito importante. Exatamente. Portanto, esse ato de generosidade que é dar sangue é um ato voluntário, como é óbvio, não é? E esperemos que assim continue. Normalmente é feito mesmo de boa vontade. As pessoas estão lá, é algo com prazer, apesar da agulha, da pica, disso tudo. Sem sombra de dúvidas também, isso é verdade. Eu também já fui dador de sangue, já não sou, há cerca de 8 ou 9 anos, por problemas de saúde, eu mudei de 28 dadores de sangue, quando me chamavam para dar sangue e eu estou feliz. É verdade. Eu também sou, estou na mesma, também sou. Eu tenho algumas histórias engraçadas, tem aquelas coisas que às vezes queremos levantar depressa demais e estamos um bocadinho tontos. Recorda-se alguma história, algum momento desse em que disse, se calhar hoje? Não, eu sempre fui dar sangue, a primeira vez que dei sangue foi à volta de 30 anos. Não sabia bem como era aquele assunto, depois foi a primeira vez, depois já era aqui outra coisa. Sempre como se chamava, ia logo. Muito bem. Uma mensagem para todos aqueles que estejam a pensar ou que tenham algum misticismo à volta desta história de dar sangue. Ora bem, a minha mensagem será esta. Era bom que viesse muitos mais de dores, que na realidade o sangue nunca é demais e somos sempre bem aceitos para a ascensão da dor de sangue, como também na hospital da anguidruísmo. Muito bem. Já agora, se me permite, íamos acabar, mas eu vou pegar em algo que acabou de dizer, que é a questão da quantidade e dos bancos de sangue. Se calhar alguém na área da saúde seria, talvez, mais correto, mas poderá eventualmente ter indicadores. A situação dos bancos de sangue nos Açores é estável, é boa? Ora bem, eu falo aqui a nível da anguidruísmo, o banco de sangue não tem pelo menos alguns. Temos sangue, não digo de sobra, mas temos sangue suficiente para cá e talvez para mandar para algumas ilhas. É verdade, isso é uma verdade. É assim, senhora. Isso é de louvar, é de louvar. Está ligo, está ligo, está ligo. Ângelo, muito obrigado. Parabéns também pela organização deste evento. Eu não sei ficar, o microfone fica à sua disposição se quiser deixar alguma mensagem. Não, a mensagem que quero deixar é dar-me um vivo aos dadores de sangue. Está bom? Muito obrigado. E assim é, um vivo aos dadores de sangue que pela 14ª vez consecutiva estão aqui todos reunidos no Almoço de Convívio dos Dadores de Sangue, da Associação de Dadores de Sangue de Anguidruísmo. Bom almoço também para vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.